Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre amando os inimigos na marra. Antes de começar esse vídeo, eu quero dividir com vocês que desejam participar dos membros aqui do canal Querida Dani. Nós estamos entrando na terceira campanha de jejum e oração. Já fizemos duas campanhas, a primeira campanha foi para fortalecimento espiritual, a segunda campanha foi para cura e agora a terceira campanha será pela família. E o nosso propósito de jejum está bem legal, está bem acessível para os membros. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então nós fazemos sete dias de oração e dentro desses sete dias nós fazemos uma corrente de jejum e oração e cada um dos membros escolhe o dia que quer jejuar e escolhe o tempo também. Tem pessoas que jejuam seis horas, tem pessoas que jejuam doze horas, tem pessoas que jejuam o dia inteiro, tem pessoas que jejuam dois, três dias, tá bom? Então isso vai de acordo com o que a pessoa decidir dentro desses sete dias. Não está algo pesado, tá? Para você que não tem o hábito de jejuar, mas é uma corrente de oração, estamos todos unidos pelo mesmo propósito e está sendo dessa maneira. Sete dias de jejum e oração e dentro desses sete dias você escolhe o dia e o tempo que você vai ficar. E não é quebrado porque quando um começa e termina, o outro já começa e termina e aí o outro começa e termina. Então é uma corrente que não se quebra. Por exemplo, eu. Dentro desses sete dias eu escolhi jejuar dois dias, doze horas por dia, tá bom? Isso foi a minha escolha, mas você escolhe aquilo que você suportar, tá bom? É algo bem leve mesmo, sem peso, mas é melhor jejuar pouco do que não jejuar nada, né? Porque no jejum existe muita autoridade, existe muito fortalecimento, principalmente para o seu espírito e Deus recebe o teu sacrifício, mesmo que para muitas pessoas seja pouco, Deus sabe aquilo que você suporta. Amém? Deus conhece o teu limite. E no final de cada jejum de sete dias, eu e meu marido Jackson vamos entregar o jejum de todos no monte. Amém? Então nós estamos iniciando hoje a terceira campanha que é pela família dos membros, tá? Para você que não faz parte ainda e deseja fazer parte dos membros aqui do canal Querida Dani, nós temos um grupo no WhatsApp e nós conversamos, debatemos, oramos uns pelos outros. Eu faço oração no grupo todos os dias e tem duas lives por semana comigo e com o meu marido, além do jejum e das campanhas e propósitos. Então é algo que realmente está acrescentando muito na vida espiritual de quem participa. Muitas pessoas me procuraram falando assim, Dani, como que eu faço para ser membro, sendo que eu fui na sua página inicial e não encontrei o botão para ativar? Tem pessoas que conseguem ativar o Seja Membro pelo celular, mas tem algumas pessoas que não aparecem no celular, então eu te aconselho a ativar o Seja Membro pelo computador ou notebook, tá bom? Se você quiser participar dessa terceira campanha, estamos começando hoje, ainda dá tempo. E se você não conseguir pegar essa terceira, semana que vem vai ter outra campanha, no tempo de Deus você entra e vai dar tudo certo. E para você, meus amores, que é o público do canal Querida Dani, estou me preparando em breve, eu vou começar uma campanha aqui para o público também de jejum e oração, tá bom? Na palavra do Senhor está escrito em Mateus 5,43, olha o que está escrito. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai, que está no céu. Pois ele dá à luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é seu pai, celestial. Gente, Jesus deixa claro, ame os seus inimigos. Eu tenho que me submeter? Eu tenho que ser humilhado? Eu tenho que aceitar tudo? Não, gente. Muitas pessoas entenderão errado essa passagem. Sabe qual é a maior prova de amor que você pode dar para Deus em relação ao sentimento que você tem pelo seu inimigo? É perdoando e orando por ele. Essa é a maior prova de amor. Mas você não precisa conviver e você não precisa aceitar as injustiças que você sofre causada pelos seus inimigos. Porém, quando você perdoa, você escolhe deixar a justiça na mão de Deus e assim ele fará, porque Deus ele é justo. Amém? Só que a gente tem que esperar no tempo de Deus. Então, quando você perdoa, você deixa na mão de Deus e esquece. Segue tua vida, porque no tempo de Deus, Deus fará justiça. E ame. Como amar? Agora, orando por essa pessoa. Deus, eu perdoo essa pessoa. Eu sei que ela está me ferindo. Eu sei que ela está me machucando. Ela está me perseguindo. Ela está me difamando. Ela está me zombando. Ela está sendo usada pelo diabo. Ela tem roubado a minha paz. Ela me inveja. Ela faz de tudo para me destruir. Mas eu a perdoo, porque ela não sabe o que faz. Eu peço que o Senhor a perdoe também, porém, eu te peço justiça. Mas eu coloco a justiça nas tuas mãos. E eu peço. Abençoa. Eu abençoo essa pessoa. Que ela seja liberta. Que ela seja salva. E que ela tenha um encontro verdadeiro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Você já amou o teu inimigo. Você não está convivendo. Você não está se relacionando. Mas você já amou. Por quê? Porque você perdoou e orou. E deixou a justiça na mão de Deus. Você não se vingou. Você não discutiu. Você se silenciou. E deixou o papai tratar. Deixa o papai tratar. Segue tua vida. Pessoas feridas ferem. E se as pessoas procuram te ferir. O problema não está em você. Está nelas. Então você não pode parar a tua vida. Por causa do erro de outras pessoas. Você prossegue. E deixa que das pessoas feridas. Deus trata. Então gente. Eu quero dividir aqui com vocês. Uma experiência que eu tive com Deus. De uma moça. Que eu ajudei muito. 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 E essa moça foi extremamente ingrata. Perversa. Me traiu. E Deus. Apesar de tudo isso. Me direcionou. A levantar a mão para essa pessoa. Essa mesma pessoa. Que me feriu. Que foi ingrata. Que eu tanto ajudei. Estava precisando de ajuda. E Deus foi e falou assim para mim. Ajuda. Eu falei. Mas Deus. O que Deus me disse? Ajuda. E eu fui lá e ajudei. Ajudei dentro dos meus limites. A pessoa não merecia. Não merecia. Mas eu ajudei. Porque Deus me deu a ordem de ajudar. Amém? E ali eu fiquei em paz. Porque mesmo sabendo que aquela pessoa. Era ingrata. Não merecia. Mas ela estava precisando de ajuda. E eu ajudei. Para agradar e obedecer a Deus. Então. Muitas vezes amar o teu inimigo. É fazer aquilo até. Que você não quer. Mas para agradar a Deus. Para obedecer a Deus. Você se submete. É difícil? É difícil. Mas eu te digo com convicção. Vale a pena. Vale a pena. Porque na palavra do Senhor está escrito. Que quando você ora pelo teu inimigo. Você amontoa brasas vivas. Sobre a cabeça dele. Ou seja. No mundo espiritual. Acontece algo. E Deus com certeza. Fará justiça pela tua vida. Que seja um vídeo de reflexão. Para a tua vida. E agora eu vou finalizar esse vídeo. Com uma oração. Para que Deus nos ajude. A amar os nossos inimigos. Porque sem ele. A gente não consegue. Mas através dele. Nós podemos todas as coisas. Amém? Senhor Deus Pai. Todo poderoso. Criador do céu. Da terra e da vida. Eu me coloco na tua presença. Em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Peço perdão. Pelas nossas falhas. Pelos nossos pecados. Pelos nossos erros. Te agradeço. Pelo pão de cada dia. Pela vida. Pelo respirar. Pela saúde. Pela minha casa. Pelo meu casamento. Pelos meus amigos. Pela minha família. Pela minha igreja. Pelas minhas pastoras. Pelo meu trabalho. Te agradeço. Pai. Te agradeço. Pela tua presença. Pelas tuas correções. Pelos teus ensinamentos. Pela vida. Te agradeço. Pai. E eu peço. Em nome de Jesus. Me ajuda. E ajuda. Essa pessoa. Que está me assistindo. A ter paciência. E aprender. A perdoar. A aprender. A não se vingar. E colocar a justiça. Nas tuas mãos. E ainda assim. A abençoar. Aqueles que nos amaldicionam. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se esforce para agradar a Deus. É isso que importa. Por mais difícil que seja. Se esforce para agradar a Deus. Você pode ter certeza que quando você agrada. E obedece a Deus. Deus fará justiça na tua vida. E você será recompensado de uma maneira extraordinária. Abençoe quem te amaldiçoa. Perdoe. E deixe a justiça na mão de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Lá na frente. Amém? E que esse vídeo. Edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe. Se você gostou desse vídeo. Curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Para quem deseja semear no meu ministério. As minhas contas bancárias estão todas abaixo na descrição desse vídeo. É um ministério independente. Eu gravo vídeos todos os dias. E conto sim com a ajuda de vocês. Para as pessoas que desejam comprar o meu livro. Querida Daniela veio para confundir os sábios. O link também está abaixo na descrição desse vídeo. Para as pessoas que desejam me enviar presentes, cartinhas e troca de parcerias. A minha caixa postal também está abaixo na descrição desse vídeo. Para as pessoas que desejam comprar as nossas camisetas Blaz Escape. O link da nossa loja também está abaixo na descrição desse vídeo. E para as pessoas que desejam divulgar os seus negócios. Aproveitando assim o alcance das minhas redes sociais. O link também está abaixo na descrição desse vídeo. E que esse vídeo. Edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos a paz. Amo vocês e que Deus os abençoe.